Alô Brasil, boa noite, estamos no ar ao vivo com mais um programa Viva Vida E hoje nós vamos começar o nosso programa, o modão de viola, que é mais ou menos assim Eu nasci num recanto feliz, bem distante da povoação Foi ali que eu vivi muitos anos, com papai, mamães e irmãs Nossa casa era uma casa grande, na encosta de um espirão Um cercado pra guardar viseiro, e ao lado um grande bandeirão No quintal tinha um forno de leia Um pomar onde as aves cantavam Um coberto pra guardar o vilão E as alhas que o papai usava De manhã eu ia no palhão Uma espirinha de milho eu pegava Deboiava e jogava no chão No estrangeiro as galinhas juntavam Roda de viola, tem bateria, Felipe? Tem ou não tem? Sucesso Essa tem? Não, 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 não O nosso carro de boi conservado Quatro juntas de boi de primeira Quatro cangas, dezesseis cancinhos Encostados no pé da vigueira Todo sábado eu ia na vila Fazer compra pra semana inteira O papai lá gritando com os pones Eu na frente abrindo as cordeiras Nosso sítio que era pequeno Pelas grandes fazendas cercado Precisamos vender a propriedade Para um grande criado de gado E partimos pra cidade grande A saudade partiu ao meu lado A lavoura virou colunhão E acabou-se o meu reino encantado Hoje ali só existem três coisas E o tempo ainda não deu fim A tatera velha desabada E a fieira sebrou pra mim E por último marco saudade De um tempo bom que já se foi Esquecido embaixo da pireira Nosso velho carro que morou Sucesso